na legislatura. A presidência registra a presença do deputado Ricardo Campos, Binda Bulância, deputado Adriano, queremos agradecer também a presença do deputado Neilando e o deputado Bosco também que está aqui virtualmente, remotamente. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura, nossa Gil Pereira para presidente e do vice-presidente Binda Ambulância. A presidência submeterá as candidaturas a votação pelo processo nominal. Em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno, será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Como estou candidato, passo a presidência para o deputado e amigo Ricardo Campos. Obrigado, deputado Gil Pereira, nobre presidente Adioc. E dando sequência aos trabalhos, nós iremos aqui colocar em votação a candidatura do deputado Gil Pereira à presidência desta comissão. Iniciaremos. Como vota o deputado Binda Ambulância? Favorável ao presidente Gil Pereira. Como vota o deputado Adriana Alvarenga? Presidente Gil Pereira. Como vota o deputado que participa desta reunião de forma remota? O deputado Bosco. O deputado Bosco encontra-se com dificuldade de acesso por questões técnicas e deve voltar em breve. Este deputado manifesta também um voto favorável ao nobre deputado Gil Pereira como nosso presidente e também saudando ele pelo brilhante trabalho desenvolvido na comissão nos últimos anos. E pergunto também ao nobre deputado Gil Pereira como vota o Gil Pereira. obrigado. Como o deputado Bosco não tem conseguido acesso remoto a esta reunião, nós vamos dar seguimento ao processo de votação, encerrando-se a votação no qual proclamo eleito para o presidente da comissão, o nobre deputado Gil Pereira. Devolvo os trabalhos ao nosso presidente. Agradeço ao nosso amigo deputado Ricardo Campos e vamos dar início agora ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. A candidatura do deputado Binda Ambulância. Então, como vota o deputado Ricardo Campos? Eu voto sim para o BIM ser o nosso vice-presidente. Como vota o deputado e amigo Adriano Alvarenga? Voto sim, deputado Binda Ambulância, para a vice-presidência. Eu também, Gil Pereira, voto sim para o nosso amigo deputado Binda Ambulância. Como vota Binda Ambulância? Binda Ambulância, vice-presidente. Então, está eleito, como já foi falado aqui, o nosso bosco estava aqui, mas infelizmente caiu a... ele não está aqui, está numa conexão lá de Araxá, ele não pôde votar, mas falou Binda também que o voto seria para você, no caso para nós também. Quero registrar a presença do nosso deputado Eduardo, obrigado pela presença aqui também, Eduardo Azevedo, e proclamo eleito como vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Binda Ambulância. Declaro empossado como vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, Binda Ambulância. Parabéns, Binda. Obrigado. Obrigado a todos os votos. Pode ter certeza que nós estaremos imbuídos em um só propósito, que é representar não só Minas e Energias, mas toda a população e os anseios do povo de Minas Gerais. E na oportunidade agradeço os votos recebidos, declaro empossado como presidente também, o nosso querido amigo, assim dizendo, e patrono Gil Pereira. Podem ter certeza, ó, quem apareceu foi o Bosco. Bosco, como vota para vice-presidente. Alô, Bosco, vão rompendo. Seu... Seu... Seu microfone está desligado. Como vota para vice-presidente da Comissão de Minas e Energia. Nós já votamos aqui no nosso companheiro Binda Ambulância. Oi. Oi, presidente. Me ouvem? Sim. Estou ouvindo, Bosco. Ah, está ótimo. Desculpa aí, eu estava tendo uma dificuldade de conexão. Eu estou nesse momento aqui na nossa querida cidade de Araxá, próximo aqui às mineradoras, já que estamos falando aí da comissão que tem tudo a ver com o setor minerário. E Araxá está entre as cidades importantes de mineradoras também do Estado. Mas, presidente, o meu voto para vice-presidente é no deputado Binho, da Ambulância. E gostaria que, vossa excelência, considerasse o meu voto também para presidente, né, no decano dessa nossa comissão, que é a vossa excelência, deputado Gil Pereira, né, que tem aí um conhecimento extraordinário, que já atuou por diversos mandatos nesta comissão, contribuindo sobremaneira, né, com os segmentos aí de Minas e Energia do Estado de Minas Gerais, né, e sobretudo com a geração de energias aí alternativas, exemplo, da fotovoltaica. Então, gostaria que vossa excelência considerasse o meu voto para vice-presidente do Binho da Ambulância e o meu voto para presidente em vossa excelência. Muito obrigado, deputado Bosco. Nos honra muito receber o seu voto, seu apoio, né, Quero também agradecer ao nosso vice-presidente, o Binho da Ambulância, o nosso também grande amigo, o Adriano, o Ricardo Campos. Eu tenho certeza que, né, essa comissão vai fazer de tudo, né, para honrar as tradições de Minas Gerais. Na oportunidade, nós vamos ter também, já no Ministério de Minas e Energia, o ministro mineiro Alexandre Silveira, que vai ser um grande parceiro dessa comissão, para que a gente possa, né, gerar... Gerar, otimizar em muitos nossos trabalhos. Energias renováveis, né, Binho? Sim. Vamos continuar a nossa luta para que Minas continue liderando, não só na geração distribuída, mas na geração centralizada, como é hoje, nas duas pautas, né, nós temos, né, a maior, mais de 4 gigas de energia solar fotovoltaica. Quero saudar o nosso deputado Douglas Mello, nosso grande amigo de Sete Lagoas. Obrigado, Douglas, pela sua presença também. Já falei de Neilano, de Eduardo, né, então vamos trabalhar para a gente potencializar. E a questão, né, da mineração, o nome já fala, Minas, né, então nós vamos trabalhar muito também para que Minas possa, né, continuar competindo agora com o Pará. Então, Minas Gerais sempre teve a tradição das minas, logicamente, todas elas têm que ser, né, muito bem conduzidas pelo processo da mineração. Então, a pauta que nós vamos ter muito trabalho. E eu não tenho dúvida que essa comissão vai fazer parceria com o governo do Estado para que a gente possa gerar empregos, dividendos e, principalmente, né, empregos de qualidade para o cidadão de Minas Gerais e, logicamente, do interior também. Vou passar a palavra para a Bim para que ele possa agradecer os votos e fazer suas considerações. Agradecer o voto aqui de todos os pares, o Bosco que conseguiu o sinal lá nesse momento. Bosco, obrigado pelo carinho. Pode ter certeza que nós vamos estar rompendo junto aí, não só por Araxá, mas por todos os rincões de Minas Gerais que acaba que o nosso solo é fértil, o nosso solo é minerário e a gente tem essa responsabilidade de sermos propulsores de outras formas e fontes de energia e sabemos o quão Minas Gerais é referência para todo o nosso país e, lógico, contando à frente com o nosso ministro Alexandre da Silveira que estará subsidiando ainda mais os nossos trabalhos, dando mais robustez para as nossas iniciativas e dando credibilidade ao trabalho sério e pontual de inovação e de propulsão de movimentos que é o movimento que a gente vai ser oriundo sendo dentro da Assembleia Legislativa. Adriano, muito obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo voto. Nós vamos estar caminhando. Ricardo, só para dar um gás, segio ao nosso professor decano e pode ter certeza, Gil, que você será o norte dos trabalhos dessa comissão. Em lealdade estarei, sim, sendo seu vice-presidente. Muito obrigado. Vou passar a palavra para nosso grande amigo Adriano para fazer suas considerações também. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar participando ao lado dos novos colegas. É um presidente da estatura de Gil Pereira para a gente que está começando agora, igual eu, o Bim, o Ricardo. É um honro muito grande e vai ser uma oportunidade e experiência única. E temos também um ministro de Minas e Energia, o ministro mineiro. Tenho certeza que vamos fazer uma grande parceria com o ministério, trazer desenvolvimento para o nosso estado, nosso estado que é um estado minerador e precisa de ter uma mineração sustentável, precisa de ter uma energia renovável e sustentável também. Tenho certeza que com a sua liderança, Gil, com o trabalho de todos nós, deputado estadual Boço também, vamos sim revolucionar essa comissão, revolucionar pelo bem e a favor dos 22 milhões de mineiros e mineiras. Obrigado, vou passar a palavra para o nosso conterrâneo amigo Ricardo Campos. Obrigado, presidente Gil Pereira, o qual cumprimento e saúdo pelos relevantes trabalhos que tem desenvolvido nessa Assembleia, nessa Casa Legislativa, em especial nessa temática. Para mim, é uma alegria imensa poder partilhar com você de um espaço tão importante, juntamente com os nossos companheiros aqui, o Adriano, o Bim, e eu espero poder aqui trazer um debate a nível do que nós estamos propondo de governo do presidente Lula, do ponto de vista de desenvolver uma minas de energia com mineração sustentável, com mineração que respeite a questão ecológica, a questão do meio ambiente e os nossos recursos naturais, mas também promovendo a participação da sociedade. Para você ter ideia, Gil, o nosso presidente Lula, juntamente com o nosso ministro Alexandre Silveira, nosso conterrâneo de nosso Estado, já pensando na participação popular junto aos organismos de controle e de discussão mineral, estão ampliando as atribuições do Conselho Nacional de Política Mineral, colocando a população do país para discutir os pontos centrais que tão bem regem essa questão da minas de energia. E nós queremos aqui pautar para que nós possamos, Bim, discutir no Estado as políticas que irão não só alavancar o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, mas trazer uma condição de vida melhor para o nosso povo, como a retomada de programas sociais, como o programa Luz para Todos, como o programa de eficiência energética e o programa de eletrificação rural através da energia fotovoltaica, que eu sei, né, pela grande capacidade energética de nosso Estado e mineral, terá uma grande contribuição dessa comissão. Eu espero, Gil, além de ser aqui um colaborador do trabalho da comissão, poder ajudar com que nós possamos levar ao governo do Estado as reivindicações que toda a população mineira tem com relação aos anseios de ter uma energia mais limpa, de mais qualidade, mais barata, mas também, né, o anseio da população com relação de ver o desenvolvimento minerário sustentável. Então, é uma honra imensa poder participar com vocês dessa comissão, e eu sei que nós teremos frutíferos trabalhos ao longo do nosso período aqui. Parabéns, presidente. Agradeço a você, Ricardo. Vou suspender a reunião aqui para que eu... ...energia. Mais uma vez, quero agradecer, né, ao nosso vice-presidente, o Binda Bulância, ao nosso Adriano Alvarenga, ao Ricardo Campos, ao Busco, né, pela deferência e ter me eleito presidente e dizer que nós vamos ter muitos trabalhos positivos para Minas Gerais. E já ficar o registro aqui também que o senador e hoje ministro Alexandre Silveira já fez o compromisso de participar de um evento aqui que a gente vai promover na Comissão de Minas e Energia. E, ao mesmo tempo, quero registrar, agradecer o apoio do presidente dessa casa, Luiz Tadeu Martins Leite, nosso Tadeuzinho, pelo apoio que ele está nos dando à nossa comissão, né, e dizer e ficar o registro do apoio do presidente à nossa comissão e ao trabalho que está sendo desenvolvido nessa casa. Então, cumprida a finalidade... Ah, eu gostaria de consultar aos membros da comissão. Se pode, as reuniões ser quarta-feira, às 10 da manhã. Eu já olhei. As ordinárias. Beleza? Então tá. Fica, portanto, definido o dia e hora das reuniões ordinárias. Todas as quartas-feiras, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e devolvo os trabalhos para nosso presidente Neilando. Meu irmão.